Como é que uma coisa assim machuca tanto Tomou conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter Com vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente consequência dessa dor Que não tem dia nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Ela espeja minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Pra um carro e dormir com solidão Meu Deus não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Que se chama amor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você A gente tem tudo pra dar certo A gente tem tudo pra dar certo Que se chama amor Que se chama amor Que se chama amor Que se chama amor Nos sacou amor Nos sacou amor A gente tem tudo pra dar certo A gente tem tudo pra dar certo Você não sabe mais pra nada Você não sabe mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Você não sabe mais da minha noite Você chega cedo ou de madrugada Você não é a mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Vem te entender A vida não tem graça sem você Lembro quando nós nos conhecemos Havia uma deseja em seu olhar Aquele nosso bem apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Entender A vida não tem graça sem você 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 Não dá pra ficar sem você Não dá pra viver com essa solidão Não dá pra enfrentar o mundo Você era lá tudo que eu sonhei pra mim Não dá pra entender porque fiquei sozinho agora Você tem que voltar, meu bem, por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Olha, eu nada fiz pra merecer você Pra ser feliz preciso ter você Te quero comigo Volta, me enlouquece com o seu calor Me enlouquece com o teu amor Te quero comigo Não dá pra ficar sem você Não dá pra entender com essa solidão Não dá pra enfrentar o mundo Você era tudo que eu sonhei pra mim Não dá pra entender porque fiquei sozinho agora Você tem que voltar, meu bem, por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz Volta, me enlouquece com o seu calor Me enlouquece com o seu amor Te quero comer Te quero comer Te quero comer Somente você pode me fazer feliz É o ar que eu respiro É tudo que eu sempre quis Adoro os seus carinhos Adoro os seus beijos Só você pra avivar os meus desejos No mundo não tem outro igual Aumenta meus rejeitos Aguentando o direito pra me agradar É minha mulher Esposa, amante Pra avaliar É você, menina Que me faz sonhar É você Que me ensinou Que é amar É você, menina Que me faz sonhar É você Que me ensinou Que é amar Somente você pode me fazer feliz É o ar que eu respiro É tudo que eu sempre quis Adoro os seus carinhos Adoro os seus beijos Só você pra avivar os meus desejos No mundo não tem outro igual Adoro os meus defeitos Faz tudo direito pra me agradar É minha mulher Esposa, amante Pra avaliar É você, menina Que me faz sonhar É você Que me ensinou Que é amar É você, menina Que me faz sonhar É você Que me ensinou Que é amar É você, menina Não sei por que você se for Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus, louco de dar Que se marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E a da solidão, que a minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Pro qualquer que não exista Pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se for Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus, louco de dar Você marcou em minha vida E eu morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro Da solidão, que a minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você 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 Eu gostava muito Gostava tanto de você Cheia de manias, toda vengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer, então me ajuda a segurar Essa barra que gosta de você Então me ajuda a segurar Essa barra que gosta de você Estou na sua casa, quero ir para você Não, você não gosta Um motocicinho, você fecha a porta Então me ajuda a segurar Essa barra que gosta de você Então me ajuda a segurar Essa barra que gosta de você Cheia de manias, toda vengosa Menina bonita, sabe o que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajuda a segurar Essa barra que é mais pra mim Você então me ajuda a segurar Essa barra que é gostosa de você Se estou na sua casa e quero ir no cinema Você não volta Um montezinho e você fecha a porta Então me ajuda a segurar Essa barra que é mais pra mim Você então me ajuda a segurar Essa barra que é mais pra mim Você Então me ajuda a segurar